Hospital Psiquiátrico Pooley Quando foi inaugurado em 1932, o Hospital Psiquiátrico Pooley era um dos mais importantes da Inglaterra, mas hoje, seus corredores são assombrados pela figura sinistra de um médico fantasma capaz de gelar a espinha. Esse local, ele é considerado assombrado, uma vez que um passado sinistro ronda a instituição. Não apenas pela rotina básica de um sanatório, mas por torturar internos e aplicar choques elétricos em doses muito mais fortes que as aprovadas por registros médicos. Localizado no norte da região de Middlesbrough, o hospital tem uma história controversa do início ao fim. Primeiro, ele abrigou um hospital contra a tuberculose, onde diversas pessoas morreram de forma bizarra. Acredita-se que os médicos utilizavam local para pesquisas que não eram aprovadas em outras instituições médicas. Lá houve muitas mortes. Torturados, os detentos depredavam seus quartos, davam berros e destruíam o ambiente. O sanatório Pooley foi fechado em 1989, com várias acusações pesadas nos próprios ombros. Por meio do Facebook, Shona Robertson comenta como vivenciou momentos de terror ao explorar o sanatório em um fim de semana de 2009. Fomos perseguidos pelo que parecia uma criatura fantasmagórica, contou. Segundo nos policiais locais, o sanatório foi utilizado pela polícia para treinamento de cães, mas coisas bizarras aconteciam. Os cachorros simplesmente se recusavam a ir para alguns locais do sanatório. O principal local do medo era esse, onde os internos mais avançados ficavam, e o medo imperava. Já Kate Shorten era um dos que faziam a segurança do sanatório nos últimos anos antes do fechamento. E conta que o caos imperava ao ponto de internos psicopatas conseguiam fugir. O conselho dele é um só, fique longe de lá. Então, você teria coragem de visitar esse sanatório? Espero que vocês tenham gostado. E o link dessa reportagem encontra-se no blog Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Então, obrigada a todos por assistir a essa notícia do Passaporte para o Sobrenatural. E até a próxima notícia aqui no canal. Tchau, tchau!